Oi minha gente, e aí tudo bem com vocês? Delícia sem açúcar, poucos carboidratos, fácil, rápido, barato, saudável, 4 ingredientes. Vamos à receita de hoje. Você vai precisar de um ovo, ter uma batidinha nele, vamos colocar em seguida uma colher de sopa de óleo de coco, se você não tiver óleo de coco pode ser manteiga, uma colher de sopa de adoçante culinário, estou usando eritritol, vamos bater bem para dissolver o ovo junto com o adoçante, em seguida uma colher de sopa de cacau em pó, no mínimo 75% cacau para você que faz low carb e para você que é diabético. Vamos bater bem, incorporar o chocolate e aí vamos colocar duas colheres de sopa de farelo de aveia, farelo não é farinha, nós na dieta low carb não podemos usar a farinha de aveia e se você é diabético você também não pode usar, então compre farelo de aveia ou use outra farinha low carb da sua preferência, eu vou deixar a lista com todas as farinhas low carb na descrição desse vídeo. Vamos colocar meia colher de chá de fermento em pó, aquele para bolo. Deixa eu falar para vocês dos meus livros, tem o livro físico que você recebe em casa com frete grátis para todo o Brasil e o já famoso 300 receitas low carb, livro digital. Vou deixar informações sobre os meus livros na descrição desse vídeo e nos comentários. Muito bem minha gente, vamos colocar numa xícara ou numa caneca, levar ao micro-ondas por aproximadamente um minuto e meio ou dois, faz o teste do palitinho, lembrando que você também pode fazer essa massinha na frigideira. Agora eu vou passar para vocês essa cobertura fácil, deliciosa, zero carboidrato. Vamos lá! Uma colher de óleo de coco, três colheres de creme de leite, uma colher de sobremesa de cacau em pó e uma colher de sopa de adoção de culinário. Misture tudo muito bem, o cacau vai incorporar, vai começar a subir bolinhas e vai engrossar e ficar essa maravilha, gente, é só isso que você precisa fazer. Um minuto e trinta no micro-ondas, dois minutos, você fez o teste do palitinho, saiu sequinho, tá pronto seu bolinho. Agora nós vamos colocar a cobertura e vamos comer essa delícia sem culpa na nossa dieta low carb, sem culpa se você for diabético, faz e volta para me contar. Se você curtiu, deixa um joinha, se inscreve no canal, comenta um coração aí gente, para me ajudar, compartilha o vídeo com quem precisa emagrecer e tem diabetes. Muito, muito obrigado, aproveite a vida, um beijão!